Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Bookster. Hoje a gente vai falar sobre um tema que também me perguntam bastante nas redes sociais, que são clubes de livro, né? Como montar um clube de livro, como participar de um, como eu posso encontrar um clube de livro para participar, se existem hoje em dia esses clubes, e é algo que eu recomendo bastante. Mas antes de falar disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, já deixar seu like no vídeo e depois deixar seus comentários sobre o tema. Bom, falando sobre clube de livros, parece um pouco uma coisa antiga, né? As pessoas pensam, ah, ninguém mais se encontra para discutir livros. Mas ainda bem, graças a Deus, as pessoas estão fazendo isso, continuam fazendo isso, e estão criando novos clubes de livros. Eu nunca tinha participado até uns dois anos. Na verdade, eu já comecei um clube de livro em que eu era um mediador. Então, foi uma experiência mais desafiadora para mim, porque nunca tinha participado de um, e aí eu já fui para mediar e conduzir uma discussão, mas eu dei uma lida antes, né? Como ela funcionava, assistiam os vídeos, e realmente não tem segredo. Eu acho que o clube de livro, hoje em dia, ele tem muitos lados positivos, porque é uma forma de você encontrar pessoas que compartilham do mesmo gosto da leitura, e também discutir sobre uma determinada obra, deixando, assim, a experiência da leitura algo muito mais rica. Quando a gente lê um livro, a gente termina a leitura, tá? A gente terminou com aquilo na nossa cabeça, com algumas pontas soltas, às vezes com algumas questões que a gente gostaria de discutir com alguém, mas, normalmente, a gente não tem muito com quem discutir. Até vai procurar uma resenha de alguém para ver se confirma a nossa opinião ou não. Mas no clube de livro, o que é muito legal? O legal é que a gente vai compartilhar a nossa experiência de leitura, as nossas dúvidas, as nossas conclusões, impressões com outras pessoas, diferentes da gente, que tem informações diferentes, e o legal vai ser que, no final, quando você sai de uma discussão dessas, você não sai só com uma leitura, mas você sai com várias leituras, né? Você entra num clube de livro numa discussão com só uma leitura na cabeça, mas você vai terminar com, dependendo do número de pessoas que estão naquela discussão, com cinco, seis, então isso vai enriquecer mais. Você sai com uma outra ideia, às vezes, do livro, né? Você confirma algumas conclusões que você tinha, algumas dúvidas, você tira, você vê se a pessoa também teve aquela dúvida, ou, às vezes, ela está imaginando uma coisa totalmente diferente, então você consegue perceber também como cada leitura é única, como cada experiência de leitura é única, porque, querendo ou não, o livro não vai depender só do que está escrito ali, vai depender do leitor que está lendo, da bagagem que aquele leitor tem, então é uma experiência que eu recomendo muito. E aí, algumas pessoas querem montar, né? Não encontram fácil na cidade, querem tentar montar e perguntam como é que faz. Então, para quem tem vontade de criar um clube de livro, é muito tranquilo, né? Você escolhe umas pessoas, convida uns amigos para participar, e aí, você escolhe um livro, você escolhe um livro em conjunto, ou você pode escolher o livro da vez, e vocês vão revezando conforme os meses, e marca um encontro por mês, normalmente, que é depois que todo mundo tiver lido o livro, ou dá para marcar dois encontros. Um, durante o... até o meio da leitura, vocês estabelecem, ela é uma... tem a página X para ler, e depois a gente marca o segundo encontro para o final da leitura. E aí, o que eu acho legal, né? Alguém ficar responsável por aquela leitura do mês, para quê? Para pesquisar sobre o contexto histórico em que a obra foi produzida, pesquisar sobre a vida do autor, pesquisar sobre a obra mesmo, se é uma obra polêmica, até saber um pouco as temáticas que ela mais aborda, porque aí você, quando for no clube, né? Quando tiver encontro, você pode trazer essas temáticas. Então, você fica responsável por conduzir aquela discussão, você traz esses dados, né? Sobre o autor e sobre a obra, que vão enriquecer a discussão também, são coisas que as pessoas não sabem o quanto isso pode enriquecer a leitura. Quando você traz as questões que aquele livro toca, né? As reflexões que ele desperta, isso são sementes para discussões, né? Para conversas, para diálogos no clube de leitura. E a ideia, assim, não é que alguém só vai ficar falando, não. A ideia é que todo mundo fale lá, e todo mundo conversa, que não tenha certo ou errado, né? Eu deixo isso bem claro. O clube do livro não é uma discussão técnica sobre a obra, mas um bate-papo, uma conversa. Então, não fica com medo de falar alguma besteira, se você entendeu errado, se você tem uma conclusão diferente das outras pessoas, ou até mesmo se você não gostou do livro, né? Permita-se não gostar de um livro, ainda que ele seja aqueles livros clássicos, consagrados, que as pessoas têm medo de falar mal. Não! Você não gostou, talvez não era para você naquele momento. E é legal você dividir isso com outra pessoa, porque, às vezes, a pessoa também não gostou, está com vergonha de falar. Então, ou gostou, e vocês vão discutir, né? Por que eu não gostei, por que ela não gostou. Você vai ver, às vezes, que o motivo que ela não gostou, que ela gostou, não é um motivo que te atrai num livro. Então, você vai ver como também cada leitor é realmente único. Então, assim, não tem segredo. É justamente isso. Alguém ficar responsável, eu acho importante, para guiar as discussões, só para você conseguir criar uma linha de discussão, de conversa. Eu acho isso muito legal. E hoje em dia, estão crescendo os números de clubes. Tem um projeto que eu acho muito legal, que chama Leia Mulheres, que são clubes de livro que já tem em vários municípios, hoje em dia. Dá uma pesquisada na internet para ver se tem no seu. Se não, se pode desenvolver e começar um. Que a ideia é de promover, incentivar a leitura de autoras femininas. Vão ser só obras escritas por mulheres, e aí as discussões vão ser em cima delas. Então, é uma forma muito legal também de trazer mais visibilidade, trazer mais as autoras para dentro do nosso hábito de leitura. Também tem clubes de assinatura que promovem esses encontros, ou facilitam as conversas entre os leitores. Então, tem a TAG, né? Clube de Livros, que você tem um aplicativo que você consegue conversar. E eu sei que já foram criados vários clubes presenciais mesmo, para ler os livros da TAG. Deve ter alguma coisa na sua cidade, se não, você pode começar isso. Põe na internet, tenho certeza que vão ter pessoas que você nem sabe que gostam de ler, e que adorariam participar de um clube. E para quem tem interesse, eu estou esse semestre agora, 2019, o segundo semestre, eu vou ser mediador de um clube de livros na Casa Min, que é do Shopping Cidade Jardim. Vão ser três encontros já programados. Vou deixar aqui o link aqui embaixo, para quem também se interessar, quiser participar, Força São Paulo, é muito legal a experiência, eu gosto muito. e já estou animado para essa nova temporada. Então é isso, me contem aí se vocês participam de algum clube de livro, ou não, ou se tem ideias para deixar um clube de livro mais diferente, que eu quero ouvir de vocês. Então, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima.